Tadela, hoje a nossa aula vai ser uma revisão sobre os adjetivos pátrios. A gente já viu isso, certo? Como por exemplo, quem nasceu em São Paulo é paulista. Quem nasceu no Ceará é cearense. Quem nasceu na Bahia é baiano. Certo? Vamos ver se você aprendeu mesmo. Tadela, me responda. Quem nasceu no Espírito Santo é... Abençoado por Deus. Vala! Abençoado por Deus. Abençoado por Deus. Espírito Santo.